A lei geral da Copa de 2014 foi discutida hoje na Câmara dos Deputados com a presença do ministro do Esporte, Orlando Silva. A lei foi encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso e regulamenta os direitos e responsabilidades da FIFA e do governo brasileiro durante a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.